Olá, eu sou Eliane e esse é o canal do Fazendo Arte Ateliê. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Toda semana eu estou aqui trazendo uma ideia de artesanato. E hoje eu trouxe mais uma ideia para você preparar para o Dia das Mães. Aliás, eu não trouxe uma ideia, eu trouxe várias ideias. E o que eu vou passar hoje, o que eu trouxe hoje, dá para você preparar para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, para o Dia dos Namorados, dos Amigos, para qualquer ocasião. Tá curiosa? Fica então ligadinho que eu vou só fazer a leitura de um versículo, do versículo 5 do Salmo 120 e já vou te mostrar o que nós vamos fazer. Javé guarda você à sua sombra, ele está à sua direita. Curtinho o versículo e eu já vou te mostrar. Eu trouxe esta bandeja para a gente preparar uma bandeja de café da manhã. Então, vamos lá, mãos à obra que nós temos muito o que fazer em pouco tempo. A bandeja que eu escolhi fazer, ela mede 30 por 30. Você pode fazer maior ou menor, nós temos no ateliê vários tamanhos, que você tem a opção de escolher. E eu quero fazer aqui uma pátina, uma pátina usando a cera. Para isso, eu passei primeiro aqui a base seladora. E a base seladora é super simples, é só você colocar no pratinho e vir passando. Ela não mancha, é super fácil de fazer. E você pode observar que parece que não tem nada aqui. Mas foi passada a base seladora nela toda. E depois eu vim com a lixinha 150, lixei toda e deixei preparada para a gente fazer. Como eu vou usar a cera? Eu já passei a cera também na bandeja, mas deixei uma parte aqui para te mostrar como que você vai fazer para passar a cera. E eu passei de uma vez, porque nós precisamos, depois que passamos a cera, nós precisamos esperar ela secar, para depois a gente vir, dar um lustre nela antes de passar a tinta. Você vai pegar um pedacinho de pano e colocar a cera. E passar. Se ficar em algum lugar sem passar, não tem problema. Qual que é o objetivo da cera? Para a hora que a gente passar a tinta e passar a lixa, a tinta vai sair no local que está a cera. Então nós não podemos passar a cera demais e nem de menos. Vou passar aqui em cima também, que aqui em cima eu não passei. Nós temos que aguardar um pouquinho para essa cera puxar, para a gente poder passar a tinta. Como eu já passei a cera aqui mais cedo, eu vou agora vir com o paninho, dando o lustre, para espalhar bem a cera, para receber a tinta. Eu já passei o paninho na bandeja toda, já dei o lustre. Agora eu vou vir pintando com a tinta branca e vou usar a trincha 185, 1 da Tigre. Eu vou começar pelos cantos. E venho numa posição só. E eu vou repetir os quatro lados dessa forma. Terminei de fazer as quatro laterais, vou agora fazer o fundo. A pincelada sempre na mesma posição, tá? Eu vou passar, eu vou passando o pincel e depois eu volto acertando, porque eu não vou usar rolinho aqui. Ó, terminei de passar essa parte aqui, eu venho aqui, ó, e acerto a pincelada. Com a mão bem leve. E eu venho de cá, encontro. Eu vou fazer essa parte da alça aqui. Venho com o pincel, de dentro pra fora. Eu viro a bandeja e completo a pintura. Agora eu venho e acerto aqui onde passou pro lado de dentro, onde eu pintei. e já venho pintando aqui essa parte de cima. Da mesma forma, vou passando o pincel de fora pra dentro ou de dentro pra fora, tanto faz. Eu venho depois e acerto. e eu agora vou repetir nos outros três cantos e nessa alça de cá. Do mesmo jeito, eu vou pintar aqui por fora. Terminado de passar, eu venho e acerto com o pincel. Essa trincha aqui é muito boa pra fazer isso. Ela é muito macia. Terminado de passar a tinta na bandeja toda, eu agora preciso aguardar a secagem para vir com a lixa fazendo a pátina. Eu vou levar no secador, mas o secador tem que ser na temperatura fria. Porque nós usamos aqui uma cera. Se nós formos com o secador quente, a cera vai derreter e vai dar outro efeito sem ser a pátina que eu quero. Eu vou lá então e daqui a pouco eu já volto. Eu vou agora com a lixa 150, eu vou passar e vai sair onde eu passei a cera, vai sair a tinta e vai fazer a pátina que eu quero. Olha. mas sempre numa posição só. E assim eu vou repetir os quatro lados para depois eu vir para o fundo. Da mesma forma que eu fiz a pintura. Para fazer essa pátina, a gente vai apertando a mão de acordo com o que for precisando. se não tiver saindo rápido, a gente vai e aperta mais um pouquinho. E aqui nessa alça, ó, a gente vem e pode lixar mesmo. Podemos lixar porque eu passei pouca cera aqui, então não vai ficar saindo muito. agora eu venho para o fundo. Na mesma posição que eu passei a tinta é que eu vou passar a lixa. Agora nós tiramos o pó. Eu quero fazer aqui dentro um estêncil e eu vou usar esse estêncil da Litoarte. É o STR100 que nunca nos falte de flores e amores. Vou centralizar aqui. Agora eu vou prender o estêncil com fita crepe para ele não ficar movimentando e eu vou fazer um fundo aqui em todo o estêncil com a tinta metal color ouro velho e vou usar o pincel pituar 4624. Vou pegar um pouquinho da tinta vou descarregar aqui na bandejinha e vou vir e vou passar em todo o desenho. Observe que a gente não usa muita tinta. É pouca tinta no pincel e a gente tem que vir espalhando ela toda sem ficar carregando muito para não vazar por debaixo do estêncil. Preenchi tudo com ouro velho com a PVA ocre eu vou fazer esse botão aqui ele vai ficar só com o fundo dando um reflexo do dourado. Com a maria luocre eu preenchi esse botão e esses pestilozinhos que tem no modelo. Com o goiaba queimado da mesma forma vou tirar o excesso e vou fazer essas duas flores mais esse coração aqui. Com cuidado para não entrar na folha. Se tiver dificuldade pode vir prender um pedacinho de fita crepe para não ultrapassar. Pouquinha tinta para aparecer um pouco do ouro por baixo. Ó. Eu estou usando aqui esse aqui é o pincel da Keramique é o 91812. Com o verde oliva eu vou fazer as folhas. Vou misturar com um pouquinho do ouro para ele ficar mais queimado e eu não vou pôr em todas as folhas não. Vou colocar só nessas folhas mais redondinhas aqui. Pouquinha tinta observe que eu estou colocando pouquíssima tinta porque eu quero ele bem suave. Esse aqui é o 803 da Tigre eu vou passar em alguns galhos o verde. para essa tulipa eu vou usar o azul hortência e eu estou usando o 803 4 da Tigre eu vou pegar um pouquinho do branco para dar o branco com um pouquinho do ouro e vou dar uma claridade nessa flor eu vou soltar o estêncil vou voltar com ele para o mesmo lugar vou dar uma descida nele e arrastar para esquerda a sua esquerda né a minha direita vou prender vou usar a tinta preta descarrego e vou pintar as palavras com preto veja só agora aqui está o miolinho dessa flor eu venho com ela está marcadinho lugar certinho da flor aqui ó prendo de novo com marrom escuro eu vou vir marcar esse miolo com batidinhas eu completo esse miolo e tiro o excesso da tinta venho com um pouquinho do ocre e dou uma pequena batidinha em cima desse marrom agora nós temos que dar o acabamento nela ou com verniz ou com a cera nós podemos usar a mesma cera encerar ela todinha deixar secar dar o lustre e está pronta ou podemos usar um verniz a base de solvente ou a base de água mas de preferência fosco a bandeja está pronta eu usei esse extenso mas você pode usar um outro extenso de acordo com a pessoa que for ser presenteada eu falei que tinha outras ideias eu pensei da gente colocar aqui uma caneca um pratinho um vidro com biscoitinhos e aí você vai completando de acordo com a pessoa que vai receber para trabalhar com o prato a caneca o vidro nós precisamos preparar fazendo a limpeza da peça com paninho umedecido em álcool para tirar toda a sujeira que possa ter apesar da gente lavar mas fica a gordura da nossa mão então nós temos que limpar tudo eu escolhi colocar na caneca a palavra amor vou prender aqui com fita crepe vou colocar um pedacinho de carbono com a parte escura do carbono para baixo e vou passar a caneta por cima ficou marcado que eu vou fazer para o prato eu escolhi uma frase que nunca nos falte amor e eu já cortei fazendo a volta do prato para eu poder vir prendendo aqui para não escapulir e eu não perder o meu trabalho risquei todas as peças e para esse trabalho eu vou usar essa caneta a color make e no ateliê nós temos ela prata ouro branca e preta então nós vamos trabalhar aqui agora com essa caneta sempre que você for trabalhar com essa caneta você deve agitar bem faz um teste ó tá saindo bem então agora eu vou passar por cima de onde eu já risquei a mão bem firme eu estou apoiando a mão aqui na beirada do prato agora eu vou fazer uns galinhos aqui acompanhando mais ou menos esses que estão aqui da bandeja vou vir aqui na caneca e vou fazer a mesma coisa olha o prato como que ficou bonito o vidro o vidro e a caneca a color make é uma caneta para fins decorativos eu fiz o teste fiz uma caneca para mim usei ela não saiu mas eu quis testar lavando com a bucha na parte grossa aí ela começou a desgastar então é é uma peça que você pode usar claro que com os cuidados de uma peça artesanal vamos agora montar a nossa bandeja eu esqueci de te mostrar que eu fiz também os coraçãozinhos com a canetinha dourada fiz os corações na caneca no vidro e eu fiz também esse vidrinho aqui para colocar umas flores olha esse vidrinho vidrinho de leite de coco eu aproveitei e coloquei fiz a mesma pinturinha se você quiser você pode colocar também um guardanapo junto acompanhando nós temos o porta guardanapo lá no ateliê e esse aqui é de mãe mas você pode fazer sua encomenda no modelo que você quiser nós temos esse aqui também olha que gracinha e com o love e temos esse aqui com o coraçãozinho e nós temos vários recortes também como eu falei na semana passada para você fazer a caixa para sua mãe para você decorar você pode colocar aqui também ó eu ainda tenho outra sugestão para você se você tiver que transportar esta bandeja é você pode fazer uma embalagem com a organza porque depois a organza serve para pessoa ainda usar como um cobre um cobre lanches dá até vontade de ganhar uma bandeja dessa na verdade então corra ainda dá tempo de você preparar uma bandeja dessa para você presentear ou para você oferecer para as pessoas presentearem é uma ótima oportunidade para você estar divulgando seu trabalho e fazendo boas vendas lembrando que as tintas pincéis a caneta tudo isso você encontra no fazendo arte ateliê o fazendo arte ateliê fica a rua 21 de abril número 51 em frente ao clube da maioridade em carangola e o nosso contato e o material que eu usei para fazer esse trabalho hoje vai estar aí embaixo na descrição do vídeo lembre-se de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e se você gostou dê o seu like e compartilhe para que o nosso canal possa crescer e eu possa estar sempre trazendo ideias para você um grande abraço a todas especialmente a todas as mães e até a próxima semana se Deus quiser